É, eu acho que tem bastante coisa para falar de 7 de setembro, sim, Diego. E você acho que tocou num ponto, também explorei na coluna, que o Brasil, as comemorações, as celebrações do 7 de setembro chegaram ao fundo do poço. A gente achou que não tinha o fundo do poço, porque em todo fundo do poço há sempre um alçapão. Mas, finalmente, a gente chegou no fundo do poço, né? Quando o presidente Jair Bolsonaro começou a sugerir que homens solteiros se casassem, procurassem uma mulher, e aí depois puxou um coro para si mesmo de embroxável, 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 para reafirmar uma suposta potência sexual. Eu nunca vi alguém reafirmar tanto em público que não é broxa, né? Eu acho que a pessoa ser broxa não é vergonha nenhuma, o presidente pode até assumir, falar, etc e tal. O que ele não pode ficar fazendo é adotar o 7 de setembro, usar o 7 de setembro para as suas intenções golpistas, para as suas intenções eleitorais, que foi o que aconteceu no ano passado, mas também pegar uma data cívica, uma data importante, e acabar explorando essa data dessa forma patética, como você mesmo comentou. O interessante é que os militares estavam com Bolsonaro, muitos militares estavam com Bolsonaro, ouviram como patético foi esse comício, na verdade não foi uma celebração do 7 de setembro, foi um comício, mas viram como patético foi aquilo, e não fizeram nada. Realmente, a proximidade com Bolsonaro amoleceu os generais, almirantes, os brigadeiros, e não à toa a gente viu inclusive denúncias de desvio de grana para comprar Viagra para o exército, desvio para comprar prótese peniana, todos os absurdos devido a essa proximidade de Bolsonaro com o exército. Então, o que acontece é que nesse 7 de setembro, o Lula tentou dar um caráter de normalidade à celebração, às comemorações, ou seja, sai o grande discurso, o grande comício de caráter golpista, que inclusive 2021, 2022 foi exatamente isso, foram comícios para defender golpes de Estado, e entra o que? E entra o que era antes, era exatamente esse tipo de desfile, essa coisa chatinha, vamos ser bem sinceros, claro, tem gente que é eleitor do PT e vai falar que lindo, maravilhoso, não é, isso é chato para diabo, eu acho chato para diabo, mas é uma coisa institucional, é um marco de celebração, essa chatice, e eu acho que tem um ponto interessantíssimo, o Brasil precisa voltar à chatice, a gente está voltando a uma certa chatice, e é bom que isso aconteça, Bolsonaro acabou botando o tempo inteiro o país correndo atrás de declarações bizarras, de atos bizarros, de coisas bizarras, o Brasil não tinha nenhum tempo para poder produzir e trabalhar, então o que acontece é que a gente está voltando a uma mesmice, que é uma mesmice democrática e faz parte da democracia, é a certeza da institucionalidade, num desfile como esse, que aconteceu sobre Fernando Henrique, sobre Lula, Dilma, Temer, e por aí vai, faz parte, o que não faz parte é a construção de um discurso golpista, é a construção de um discurso equivocado sobre soberania, é isso que não faz parte do processo, Diego. E aí uma coisa interessante, só para terminar, eu até comentei isso em um outro texto, que eu também fiz, que é uma coisa muito doida, que foi essa questão de como o brasileiro, em geral, ele acabou absorvendo, como os bolsonaristas acabaram absorvendo essa discussão sobre o tamanho do desfile. Como eu falei, o desfile voltou ao normal, é um desfile normal, pequeno, não era um comício eleitoral, o Lula não convocou milhares, centenas de milhares de apoiadores para falar sobre golpe de Estado e política, não, ele chamou aquela coisa lá, 50 mil na arquibancada, e foi uma coisa mais simples mesmo. Só que aí o bolsonarismo usou isso, muita gente usou isso no Brasil, bolsonarismo usando isso no Brasil, para dizer, olha, o do Bolsonaro é maior do que o do Lula, vai vendo o Brasil, e aí o Bolsonaro é maior do que o do Lula, o comício dele foi maior do que o do Lula, e isso prova de que o Lula tem menos apoio do que o Bolsonaro. Essa tática, Diego, foi a antiga tática, desculpa, da TAPOVO, que o Bolsonaro usou durante a eleição do ano passado. Essa tática é muito doida, o que eles fazem? Eles pegam fotos de comícios do Bolsonaro, de atos do Bolsonaro, fotos com close bom, mostrando a multidão, etc., e diz, olha, o Lula não juntou tanto, significa que o Lula não tem tanto voto, significa que a União Eletrônica vai mentir se o Bolsonaro não ganhar. Vocês estão entendendo o pensamento idiota desse processo, mas que pega muita gente? Que é um pensamento que é o seguinte, olha, se ele consegue levar mais gente do que o outro para a rua, significa que ele tem mais voto do que o outro? Não. É a mesma coisa que dizer que um Estado lotado do Palmeiras demonstra que o Palmeiras é a maior torcida do Brasil e não é, é o Flamengo. Então, o que acontece é que não tem essa relação, significa que apenas que Bolsonaro consegue levar bastante gente para a rua. E, na verdade, os seguidores deles são seguidores fanáticos e, além do mais, Bolsonaro teve 49,1% dos votos, Lula teve 50,9%, foi 2,1 milhões de diferença. Então, os dois conseguem levar muita gente para a rua quando se esforçam para tanto. Bolsonaro tem uma militância extremamente magra e mais aguerrida, né? E aí conseguia levar o pessoal para a rua. Isso não é prova. Ter menos gente agora significa que a gente voltou à normalidade. Não significa que o Lula tem maior ou menor apoio. Até porque o Datafolha, a Quest, o IPEC estão mostrando que o Lula está com mais aprovação, bem mais aprovação do que reprovação, né? E isso são dados reais e isso são dados concretos. Só que o bolsonarismo vive do quê? De incentivar seus seguidores, seus membros a viverem dentro do Bolsoverso, que é um universo paralelo do bolsonarismo construído com fakes e com mentiras.